Música Então gente, uma questão aí de orgânica pra vocês aí, beleza? Que estão acompanhando, você pode pegar mais questões lá no nosso canal no YouTube Enem por Matheus Prado, você encontra mais questões lá, ok? Uma reação bacana aí de reação orgânica, tá bem? Outra novidade, não aparecia muito no Enem, agora aparece, que é uma esterificação Uma reação clássica, clássica das reações orgânicas, tá? E ele vai falar do própolis, né? Que esse material tem mais de 200 compostos identificados, né? No caso do própolis Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do ácido aí, né? Desse éster representado, né? Que está aqui, ó, né? É um éster, ok? É um éster, né? Ok? Ele coloca aí, o ácido cabocílico e o álcool capaz de produzir esse éster, né? Ele quer saber qual é o ácido cabocílico, qual é o álcool capaz de produzir esse éster Tudo bem? Não no própolis Ele está supondo uma reação que vai produzir esse mesmo éster aí contido no própolis, ok? Ele quer saber quem são o ácido e o álcool Lembrando, éster é obtido a partir de ácido e álcool formando o éster, claro, e também a água, ok? Bom, o ácido, gente, dá para você descobrir por essa estrutura, ó C dupla O, oxigênio, ó Vai ter o quê? O ácido aqui, C dupla O, OH Que é o ácido benzoico Benzoico por quê? O ácido tembinioico e benzo, né? De benzeno, aqui E o nosso querido etanol Olha lá, o etanol Beleza? Esses dois ácidos reagem Beleza? Sai um H, um OH Beleza? Perde o OH aqui no ácido H do álcool Perde o OH do ácido e o H do álcool Para formar o quê? H com OH O que dá H com OH? Dá água, beleza? H, OH, água Mais o éster que ele pediu Ok, gente? Então, está aí, ácido benzoico mais etanol Isso está presente aonde? Lá na alternativa, letra A Ok? Letra A para essa questão E você pode ir lá no www.guienem.org.br Encontra essa e muitas outras questões Valeu, galerinha? É isso aí Continuem estudando Valeu! Tchau 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 Tchau